Olá pessoal, mais um vídeo para nossa playlist com notícias sobre os famosos. Hoje falando sobre a cantora Paula Fernandes. É pessoal, ela surpreendeu seus fãs ao publicar nas redes sociais uma foto nua acompanhada de uma mensagem empoderadora. Na legenda da imagem, Paula Fernandes escreveu que está feliz com o sucesso de tantos talentos femininos. Ela exalta o sexo feminino dizendo que são dignas, guerreiras e criativas. Depois, Paula fala sobre os direitos iguais, o talento feminino independente de qualquer coisa. Paula Fernandes disse ainda que é importante que as mulheres se mantenham unidas. É nesse momento que ela diz que é bom ser mulher, destacando que é bom o empoderamento feminino. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti